Pega das novinhas com a ritmo da rocha-deira Portão Gipson, o mural dos barigões Fica nervosa, no lugar você se joga Fica e se lambuza, senta e rebola Depois tá de brinquedo que você adora Ela tá passando, jogando seu charme E pedindo reboles, espiam a passagem E essa delícia tá sensacional Ela é sensacional Ela tá passando, jogando seu charme E pedindo reboles, espiam a passagem E essa delícia tá sensacional Tá parando tudo e chegando geral É, pé, pé, tá nervosa, no lugar você se joga Fica e se lambuza, senta e rebola Depois tá de brinquedo que você adora Pé, pé, tá nervosa, no lugar você se joga Fica e se lambuza, senta e rebola Depois tá de brinquedo que você adora Que pé, 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 tá nervosa, no lugar você se joga Fica e se lambuza, senta e rebola Depois tá de brinquedo que você adora Pé, 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 tá nervosa, no lugar você se joga Fica e se lambuza, senta e rebola Depois tá de brinquedo que você adora Ela tá passando, jogando seu charme Portão, cita e rebola, espiam a passagem E essa delícia tá sensacional Ela é sensacional Ela tá passando, jogando seu charme E pene, rebola, espiam a passagem E essa delícia tá sensacional Tá parando tudo e chegando geral Pé, 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 tá nervosa, no lugar você se joga Fica e se lambuza, senta e rebola Depois tá de brinquedo que você adora Pé, 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 tá nervosa, no lugar você se joga Fica e se lambuza, senta e rebola Depois tá de brinquedo que você adora E tira o posto E tira o posto